Olá, pintores e pintoras! Se você não me conhece, eu sou Gisele Pinturas e por aqui eu ensino você a pintar de forma fácil. E hoje eu vou te ensinar uma forma bem baratinha de você fazer suas próprias lembrancinhas para batizado, para casamento. Hoje eu vou utilizar essa Sagrada Família, ela já é bem conhecida nas fábricas de gesso e eu vou deixar um link na descrição para você estar comprando ela. Essa peça é muito bonita, muito detalhada como vocês estão vendo. Vou deixar aqui do lado a descrição dos produtos que você irá precisar. Os produtos são bem fáceis de achar e você pode se adaptar de acordo com o local onde você mora. Então vamos começar! Vamos precisar de uma lixa, essa lixa eu já mostrei para vocês em outros vídeos, mas pode ser a lixa que você compra no depósito de construção. Então, peça mais fininha no depósito de construção que ela vai dar certo também, tá? Não há necessidade de você comprar exatamente essa lixa que eu estou utilizando. O segundo produtinho que a gente vai precisar é de um pincel de cerdas macias. A gente precisa de um pincel com cerdas macias para não arranhar o gesso. Vamos também precisar de tinta branca, tá? Essa tinta branca pode ser tinta PVA de artesanato. Vamos precisar também de um guardanapo de decoupagem. Não é um guardanapo comum, mas vou deixar no link aqui para vocês estarem comprando essa folhinha. Ela é bem baratinha. Se tiver casa de artesanatos próximo à sua casa, no centro da sua cidade, com certeza você vai encontrar em lojas de artesanatos esse guardanapo. Ele é bem fácil e também é bem baratinho a folha, como vocês estão vendo. Vem muitas rosinhas, dependendo da estampa que você for escolher. Vamos utilizar também a multicolagem. Eu vou utilizar a da Acrilex, mas você pode comprar de outras marcas que seja cola gel. No rótulo mesmo já vem mostrando que é para a utilização do guardanapo de decoupagem. Então, compre a cola gel. Vamos também precisar de coisas para decorar a nossa peça. Eu escolhi aqui uma cartela de pérola, porque é bem fácil de você encontrar em lojas de utilidades, em casas de artesanatos. Você encontra. É bem baratinha também. Fica em torno de R$ 5 a R$ 10,00 uma cartela dessa. Vamos precisar também de um verniz. Eu vou utilizar o verniz Acrilex Spray, mas você pode estar utilizando outro verniz, inclusive um de pincel. Utilizei o spray pela facilidade. Vou utilizar também uma cola de silicone, cola de silicone da sua preferência. Eu vou utilizar a da Bambini, já mostrei para vocês. Ela é bem baratinha e vou deixar o link na descrição caso você queira comprar essa cola. Inclusive, tem ela lá na loja da Quero Gesso, caso você consiga ir comprar pessoalmente em Fortaleza. Esses são os produtinhos que eu vou utilizar nessa Sagrada Família que a gente vai fazer hoje. Como você viu, é bem adaptado. E aí, a gente já vai começar a lixar um pouquinho essa peça, como toda peça de gesso precisa, antes de iniciar a pintura. E já vamos partir para a pintura. Vou colocar aqui a nossa tinta branca. Eu estou utilizando a PVA, como eu mostrei para vocês. Vou diluir ela em água. Todas as tintas você pode estar utilizando água para diluir ela, se for a base de água. E aí, eu diluí para deixar ela mais fluida, para ajudar na aplicação. Não ficar marcada também, porque o que acontece? Às vezes, a gente está aplicando e fica aquela marcação do pincel. Nesse caso, eu vou utilizar na peça toda. Decidi pintar ela por completo para facilitar também. Às vezes, você vai fazer 20, às vezes 50 lembrancinhas de uma vez. Então, a gente precisa de facilidade. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar o branco PVA em toda a peça. Frente e verso, em cima e base também. Como vocês viram, pessoal, os produtos, eles são bem adaptáveis de acordo com a região de vocês. Alguns eu vou colocar a descrição aqui no vídeo, para você estar clicando e estar fazendo a compra, caso você não encontre esses produtos na sua cidade. E se você já está gostando desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal para ajudar ele a crescer e a gente continuar postando conteúdos aqui, bem didático, para vocês. Apliquei duas demões de tinta branca. Coloquei o vídeo mais rápido aí para agilizar o processo da pintura. Mas você precisa dar duas demões de tinta branca para garantir 100% e não ter problema na hora da invernização, de não ter aplicado em algum local. Vou utilizar agora a multicolagem da Acrilex. Você pode estar utilizando outra cola gel. Vou colocar ela aqui num recipiente. Como ela é muito grossa, às vezes acaba empelotando o guardanapo na hora da aplicação. Então, isso é uma dica aí para vocês. Eu diluo ela num pouquinho de água só, para facilitar e o guardanapo não ficar engiadinho. Dilui ela. Então, vamos começar para o corte do guardanapo. Já tem vídeo completo aqui no canal, ensinando o passo a passo de como ter uma decolpagem perfeita, que é essa técnica de aplicação do guardanapo na peça em giz, para ficar parecendo uma pintura. Fica muito bonita a aplicação, porque fica parecendo que foi uma pintura feita à mão, desenhado ali. Mas é só uma aplicação de guardanapo. Então, vou mostrar para vocês como utiliza. Vocês viram que eu tirei a primeira camada. Esses guardanapos de decolpagem, eles sempre vêm em várias camadas. Nesse meu aí, eu já tirei uma. E vou tirar mais uma camada, como vocês estão vendo, até ficar bem fininho. Mas já peguei, em certas situações, de guardanapo ter cinco folhas de proteção. Então, tem que tirar bem. Tem que ver se realmente não ficou nenhuma camada. É para o nosso guardanapo não ficar grosso. Olha, como vocês estão vendo, ele está bem fininho. E é assim que a gente precisa que ele fique. Então, como é que eu vou fazer o recorte desse guardanapo? A gente vai segurar, como eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Até me aproximei para ficar mais fácil a visualização. Você vai segurar em cima da folhinha, da rosinha que você quer recortar. Segura e você recorta na mão, tá? Não recorte na tesoura. Já deixei essa dica aqui para vocês. Na tesoura vai ficar a marcação. E a gente quer que fique parecendo uma pintura. Então, a gente vai recortar na mão, como vocês estão vendo, rasgando mesmo. Porque a gente precisa dessas pontinhas que ficam assim, espalhadinhas. É para poder dar transparência no guardanapo. Algumas pontinhas ficou bastante para fora. Então, a gente, com calma, com paciência, a gente vai tirar mais pontinhas brancas ainda. Para ele ficar bem acertadinho na florzinha. Essa florzinha, eu escolhi essa estampa de guardanapo, mas tem muitas outras. Tem no lavanda, tem no azul, tem no rosa, que é esse meu. Tem no vermelho. Tem outras decorações, né? Tem corações. Então, vocês podem fazer com o guardanapo da sua preferência. Olha, já recortei a florzinha, mostrei para vocês. E aí, vamos começar a aplicação do guardanapo. Eu escolhi esse local aí para fazer a aplicação do guardanapo. Olha só, a aplicação do guardanapo também é a gosto. E eu decidi colocar aí no manto do José. Então, como é que a gente vai fazer essa aplicação para ele não rasgar? A gente vai segurar em cima. Olha, segura no cantinho. Opa, meu guardanapo caiu. A gente segura na pontinha. Vamos pegar a nossa cola que está bem diluidinha, com o pincel bem macio. O pincel tem que estar macio. E vamos começar a aplicação, ó. Eu vou jogar e vou arrastar para cima. Sempre numa posição só. Não pode ser igual pintando que você fica para cima, para baixo, para o lado, porque vai rasgar. Então, é uma posição só. Colocou, passou. Viu que o guardanapo ficou esticadinho? Já deixa. Não fica cutucando, porque o teu guardanapo vai rasgar e tu vai ter que aplicar novamente. Então, aplicou no cantinho, viu que está tudo certo. O guardanapo não engiou. Já ficou a aplicação perfeita. Como vocês estão vendo aí, é bem fácil, não tem mistério. É só ter paciência, ter calma e vai dar tudo certo. Olha só, como já ficou lindo. E quando essa cola secar, vai dar uma transparência e vai ficar muito mais bonito do que já está aí. Então, eu vou rasgar aqui também outras florzinhas. Você pode encher a sua peça de florzinha, de guardanapo de decupagem. No meu caso, eu escolhi mais uma florzinha pequenininha aqui para dar um charme no manto de maria, como vocês vão ver aí, a aplicação do guardanapo. Então, novamente, a gente rasga a florzinha, tira do guardanapo, depois vem e puxa mais alguns cantinhos que estão muito para fora e faz a aplicação bem rapidinho, sem esfregar. Cortei mais uma florzinha e vou aplicar no manto de trás para não ficar tudo muito branquinho. E olha só, gente, como ficou lindo. Olha essa peça sem nenhuma decoração e sem verniz. Olha como já está. O luxo dessa peça para você dar de presente aí para os seus convidados. Minha cola já secou, então a gente vai partir para o verniz. Como eu disse, o verniz também é a gosto. Eu vou utilizar o verniz spray da Acrilex, porque é mais fácil a aplicação aqui, até para a gente estar mostrando para vocês aqui no vídeo. Então, dou umas xeringadinhas assim de longe, que é para não acumular o verniz. Mas você poderia estar utilizando goma lacas transparentes, outros vernizes também, tá bom? Não precisa necessariamente ser esse verniz que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Esse da Acrilex eu gosto bastante, já expliquei para vocês o porquê. E também pelo brilho, né? Esse verniz dá um brilho excelente na nossa peça. Verniz já seco, gente. E olha só a delicadeza dessa peça. Gente, olha que coisa mais linda. E a gente vai partir agora para a decoração, para dar um charme final. Vou utilizar cola de silicone, também que poderia ser de sua preferência. Vou aplicar aqui nos cantinhos, que eu quero que pegue a tirinha adesiva de pérola. Uma dica para vocês, tá? Essas cartelinhas de pérola, elas já vêm com uma colinha nela. Porém, o que acontece? Às vezes, depois que você aplica, ela solta. Então, fica muito feio, às vezes, você entregar o seu convidado com a cola da tirinha soltando. Então, para dar uma garantia, né? Uma 100% de certeza que não vai soltar. A gente aplica só um pouquinho de cola. Não precisa muito. Como vocês viram, eu passei só para lá e para cá. Só para poder grudar a cola que já tem na cartela de pérola, grudar na cola que a gente aplicou no gesso. Dei uma arrumadinha aí. Eu vi que estava um pouquinho torto. E olha só, gente, como ficou super mimosa, super linda a nossa Sagrada Família. Para você estar dando de presente, de lembrança, de primeira Eucaristia, de batizado, de casamento. Entre outras, né? De aniversário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.